A motorização do disjuntor, ela possui, o disjuntor, ele possui a mola dele, a motorização. O que a motorização faz? Quando ela é energizada, quando chega uma tensão nela, energiza a motorização, a mola carrega, vai destender a mola, esticar. E nessa mola, pessoal, eu tenho um contato de fim de curso, quando a mola carrega. Que ele altera esse contato de fim de curso, altera a posição de alguns contatos. E esses contatos eu posso utilizar, por exemplo, para sinalizar a mola carregada. Olha aqui, eu vou fazer de novo para vocês observarem a lógica. Ó, vou energizar a motorização, energizei, a mola vai fazer a distensão dela. Chegou no fim de curso, muda a posição dos contatos e aí sinaliza a mola carregada. Esse é o princípio de funcionamento, ela tem um contato de fim de curso, que isso acontece. Esse contato de fim de curso também, pessoal, ele abre a alimentação da motorização, senão ia queimar, se juntou, ia ficar batendo ali mola, ia quebrar o sistema do mecanismo. Então, basicamente, ele vai abrir tanto a alimentação dessa motorização, quanto também vai sinalizar se a gente utilizar essa sinalização, tá? A gente tem que utilizar, né? No comando. A gente tem que utilizar, né? No comando.